Tô com saudade Não posso dizer meu nome, tu sabes Nem mesmo seu eu não posso dizer Mas esse locutor é nosso amigo Sabe que eu sou feliz só contigo Toca no rádio nossa canção e diz Ligue pra ele, ele quer ver você 99, alguma coisa É nesse telefone que eu tô 99, alguma coisa Me ligue meu amor que eu vou 99, alguma coisa É nesse telefone que eu tô 99, alguma coisa Me ligue meu amor que eu vou Preciso ver teu rosto todo dia É teu sorriso que me faz tão bem Minha felicidade depende da sua Teu corpo me quer E eu te quero também Tira do meu pensamento Não quero Nossos momentos Quai, seu app de vídeos curtos